Até aqui eu cheguei, pelo vale passei, eu perdi e ganhei, eu sorri e chorei, mas até aqui eu cheguei. O que houver lá na frente, eu não quero pensar, e chegando o momento, sei que terei forças para notar, Nesta guerra da vida, muito me machuquei, mas curei as feridas, olhando para a cruz de nosso Senhor. Mas num dia tão lindo, esta dor cessará. Eu verei o meu rei, e eu lhe direi, até aqui eu cheguei. Não vou parar, eu vou chegar. Não vou parar, eu vou chegar. Não vou parar, não desistirei, até aqui eu cheguei. Não vou parar, eu vou chegar. Não vou parar, eu vou chegar. Eu vou chegar. Não desistirei, até aqui cheguei. Não desistirei, até aqui eu cheguei. Até aqui eu cheguei Até aqui eu cheguei Até aqui eu cheguei Até aqui eu cheguei Pelo vale passei Eu perdi, eu ganhei Eu sorri e chorei Mas até aqui eu cheguei O que houve lá na frente Eu não quero pensar E chegando o momento Sei que terei forças para lutar Nesta guerra da vida Muito me machuquei Mas curei as feridas Olhando para a cruz De nosso Senhor Mas num dia tão lindo Essa dor cessará Eu verei o meu rei E eu lhe direi Até aqui eu cheguei Não vou parar Eu vou chegar Não vou parar Não vou parar Eu vou pegar Não vou parar Não desistirei Até aqui Eu vou parar 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 Você não morará